...e pode ter certeza que o torcedor do Cruzeiro vai se sentir representado nesse lamentável acontecimento. André, se vocês tiverem acesso às imagens, vocês viram se existem essas imagens que provam essa agressão? Existem as imagens, o boletim de ocorrência foi constatado que a palavra da vítima, ela condiz com as imagens que foi o presidente Augusto Melo quem agrediu a vítima e covardemente fugiu do local dos fatos. Vocês estavam esperando o Augusto ali, né? E aí ele não apareceu. Sim, ele não compareceu, mandou um representante que também tentou nos intimidar da mesma forma que ele fez. O que ele falou pra você? Pode repetir, por favor? Não, ele não falou nada, ele ficou o tempo inteiro jogando palavras vagas que a gente jogaria lá e nos olhando de cima e embaixo, tanto a mim, quanto ao João, quanto ao filho do João que tem oito anos. Esse representante se chama Caio Duvali? Não sei, não sei o nome dele. Você apresentou como um cargo no Corinthians? Eu perguntei o delegado, o delegado falou que já tinha sido alinhado com ele, com o clube, que ele era somente um representante do Corinthians e não falou qual cargo que ele tinha. No caso, então, representante do Corinthians e não do Augusto, pessoalmente? Representante do Corinthians, foi o que foi nos passados. Andressa, você é representante legal da vítima? A gente pode te acreditar como advogada representante? Sim, pode me acreditar como representante legal da vítima. Andressa Martins Cabral. Você estava na hora do que aconteceu? Estava no camarote quando o filho da vítima, de oito anos, chegou no camarote me gritando Tia, tia, me ajuda que estão batendo no meu pai. E aí vocês já vieram pra cá? Quando eu cheguei, já estava um círculo de seguranças, fazendo todo tipo de provocação, acho que no intuito da vítima revidar e perder a razão. Mas o que não aconteceu, eles entraram no elevador e saíram. Podia só repetir sobre as imagens? Eles relataram pra vocês que as imagens são contundentes. Como é que foi essa palavra do delegado ou de algum representante da polícia? Quem é que falou isso com vocês? Eu posso disponibilizar pra vocês o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, assim que o delegado recebeu as imagens que foram fornecidas pela Minas Arena, o delegado constou no boletim de ocorrência que as imagens concluíam aquilo que havia sido dito pela vítima. Obrigada, viu? Obrigada.